Meu nome é Flaviana Conspona Ribeiro e esse trabalho foi feito em conjunto com Rainha Araújo e Manuza Santos, cujo título do trabalho é Temas Geradores e Projetos Escolares, uma união que dá certo. Paulo Freire empregava a pedagogia libertadora, que era utilizada para a alfabetização de adultos, que utilizava temas geradores na realidade desses próprios alunos, que utilizava essa metodologia. E um dos temas que pode ser abordado é sobre meio ambiente e foi elaborado um projeto para escola sobre meio ambiente, porém como meio ambiente é um tema muito amplo, foi empregado o tema água, cujo projeto foi elaborado por vários professores da escola, desenvolvidos durante o ano letivo e ao final desse projeto ele foi apresentado, as práticas foram apresentadas na feira de ciências ao final do ano letivo. Para a realização desse projeto foram empregadas primeiramente reuniões entre os professores durante o ano letivo, no início e também durante o ano letivo para saber como é que está havendo desenvolvimento dessas práticas em sala de aula. Depois desse processo inicial, os professores foram para a sala de aula e debateram com seus alunos sobre os temas relacionados à água, limpeza de água, saneamento, doenças que podem ser causadas pelo uso de uma água contaminada, uma água poluída. Após esse processo foram também empregadas por exemplo, no laboratório foram empregados tratamento de água e observação microscópico de alguns micro-organismos que podem causar doenças relacionadas à água e após esse processo algumas práticas foram apresentadas na feira de ciências da escola. Aqui uma foto representando o tratamento de água que pode ser realizado, uma das etapas da estação de tratamento de água da região. Essa foto mostra a preparação dos alunos para início do evento que é a feira de ciências. Mostra, pode ser observado aqui a chuva ácida e as consequências e estava também preparando para a questão do tratamento de água e é isso que pode ser observado nessa imagem. Alguns professores participaram do projeto, pois foi voluntário, alguns porém não quiseram participar, pois realmente dá um certo trabalho. Por outro lado, os alunos ficaram entusiasmados em poder utilizar o laboratório para fazer as suas práticas. Houve visita numa estação de tratamento de água num bairro planejado, então os alunos puderam ir ao local observar como é feito esse tratamento de água, fizeram perguntas e realmente tiraram muitas dúvidas que eles possuíam em relação a isso. E foi possível no final do projeto, culminou com a apresentação de algumas práticas relacionadas às práticas que foram feitas durante o ano letivo e alguns professores e alunos que não participaram do projeto puderam observar o desenvolvimento do projeto na escola. Então isso foi muito proveitoso. Como conclusão, percebemos que a maioria dos objetivos foram alcançados, embora durante o projeto foi necessário fazer algumas alterações para que houvesse a possibilidade de conseguir atingir alguns objetivos. Os alunos, infelizmente, alguns professores não quiseram participar e acredita-se que se mais professores pudessem ter participado desse projeto, com certeza teria tido um resultado bem melhor. E trabalhar com a questão de meio ambiente foi um assunto realmente água, né? Muito importante, pois nessa região tem problema com saneamento de água, então foi possível que os alunos tivessem um conhecimento maior, tanto os alunos quanto os professores. E é possível perceber que há aprendizagem de uma maneira muito mais prazerosa, quando é discutido, debatido e feito de forma experimental. Gostaria de agradecer à comunidade escolar pela oportunidade de participar da elaboração e execução de um projeto importante para a implementação de uma educação transformadora e crítica, como o Paulo Freire sonhava. Agradeço à escola, aos alunos e aos professores que quiseram participar e espero que os professores que não participaram possam participar em outro momento. As referências que foram utilizadas no trabalho, meu nome é Flaviana Camosplana Ribeiro, sou professora da Seduc do Estado do Pará, no momento sou doutoranda de Química da Universidade Federal do Amazonas e o meu e-mail é flavicampos.ufan.edu.br E eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do 18º CIMPEC.